Olá, internauta, tudo bem? Nós já estamos aqui preparando o Acontece Regional desta quinta-feira. Entre outros assuntos, você vai ficar sabendo que uma ponte situada numa importante avenida de Campinas está preocupando os moradores. A população teme que a estrutura possa cair, provocando uma tragédia. Teremos também informações do esporte, não é, Luiz Magalhães? Tem sim, Sena. Jogo importante do time masculino de vôlei contra o Sérgio pela Superliga Masculina. Jogo decisivo na parte de cima da tabela, hein, Sena? Tudo isso e muito mais a partir das 7h30 da manhã desta quinta-feira e a gente aguarda por você.